A Irmã Maria significa um marco da nossa congregação no Brasil. Foi ela com mais cinco irmãs que chegaram aqui no Brasil no ano de 1956, iniciando assim a nossa missão no Brasil. Ela faz parte então desse primeiro grupo que veio ao Brasil? Isto, ela faz parte do primeiro grupo, que foram cinco irmãs. Uma delas ainda vive, que é a Irmã Calista, que trabalhou 40 anos na Santa Casa. O que marca a trajetória de Irmã Maria, na opinião da senhora? A Irmã Maria foi uma pessoa muito dedicada. Ela fazia seu trabalho no silêncio e com muita dedicação. Eu a conheci quando adolescente e me chamou a atenção a forma como ela falava de Jesus, a forma como ela se manifestava para as pessoas, como ela catequizava. Vocês devem ter partilhado muitas histórias em comum. O que ela contava da época da Alemanha, de sair daquele país, sair da Europa, vir para o Brasil? Ela tinha um grande desejo de ser missionária fora da sua terra. E quando houve essa abertura aqui do Brasil, que os jesuítas viram o trabalho das irmãs na Alemanha, então ela se entusiasmou e se colocou à disposição para vir ao Brasil. E veio com muita alegria. Elas vieram de navio, passaram três semanas para chegar no Brasil. Isso na década de 50. Fica marcado, então, na história da congregação e do Brasil também. Isso, do Brasil. Hoje nós estamos nos estados do Brasil, Amazonas, Mato Grosso, Paraná e Paraguai. E abrimos uma nova frente agora, este ano, na Bahia e Itapicuru. E abrimos uma nova frente agora, este ano, na Bahia e Itapicuru.